Fala minha trapinha tech, beleza? Aqui é o Akima trazendo mais um vídeo, olha só, hoje nós vamos para a parte 2 Sim, eu resolvi estar fazendo a parte 2 justamente do Moto G20 Porque sim, já tem uma galera já comentando sobre o Moto G20 relacionado a Fortnite e Gens de Impact Foi a primeira parte que eu trouxe pra vocês, beleza? E aquilo que eu já tinha falado no primeiro vídeo Foi um smartphone que eu tô meio com o pé atrás, meio desconfiado Se vale ou não vale a pena você estar adquirindo para jogar, beleza? Então assim, se você tá com essa dúvida, assim como eu estou a recomendar Eu sempre recomendo a vocês o seguinte Ou você pega um processador MediaTag que contenha pelo menos 4 ou 6 GB de RAM Ou você vá para Snapdragon se você tá com o intuito de jogar, beleza? Agora, se você não faz questão de processador nem nada Quer comprar pra uso normal, sem jogar nem nada Ele sim pode ser uma boa opção, até muito melhor Até mesmo se você tá entre ele e o A12 da Samsung, beleza? Então isso é mais ou menos o que eu tenho a falar um pouco sobre o aparelho Até porque o aparelho, o que ele tem de legal é justamente a tela de 90 Hz Foi uma coisa que eu não cheguei nem a comentar muito Eu dei mais ênfase ao processador do Moto G20 Do que justamente estar falando sobre a tela de 90 Hz Que é algo bacana que tem no smartphone É um ponto muito positivo do aparelho É justamente ter 90 Hz, beleza? Mas o intuito não é isso É estar mostrando pra vocês a parte 2 Trazendo outros jogos para vocês, beleza? Aquilo que eu já faço sempre com vocês Se puder dar aquela moralzona de cria Já deixa o like no começo do vídeo Isso ajuda muito no engajamento Vocês não tem noção de como isso tá me proporcionando A tá trazendo mais conteúdo pra vocês Conteúdo bacana, conteúdo legal Conteúdo pra tirar dúvida de vocês justamente Sobre o smartphone Se vale ou não vale a pena Show de bola? Então, tá caído de paraquedas aqui no canal também? Chegou de primeira aqui? Do nada? Brotou? Dá aquela moral? Se inscreva! Valeu? Então, roda a vinheta Que nós vamos direto ao ponto Sobre o Moto G20 E aí? É bom ou não bom pra jogos? Antes de a gente começar A trazer as gameplays Aquilo que eu já faço sempre E sempre aviso a vocês Mano, se puder Deixar um like No começo também do vídeo Desses criadores Que eu vou tá marcando aí Beleza? A imagem e tudo mais São gameplays que são pegadas De outros criadores Lembrando que é só um framezinho Pra poder tá ilustrando E explicando a vocês Como que o jogo se comporta Beleza? Então se puder dar uma moral De deixar o like No conteúdo original Já vai tá ajudando muito Esse criador E também alavancando views E evitando qualquer tipo De tretinha Entre canais Show de bola? Então, vamos lá Vamos começar com O COD Mobile É, o primeiro game Que eu vou tá dando pra vocês hoje É justamente o COD Mobile O COD Mobile tá rodando muito bem Assim, pelo que eu vi A gameplay, ele surtiu muito bem Mas, o aparelho não vai até o gráfico no máximo No muito alto Que normalmente a maioria dos Snapdragon Até mesmo alguns MediaTek Consegue fazer com o COD Isso não aconteceu O gráfico vai apenas no médio E a taxa de quadros vai no alto Beleza? Então é mais ou menos isso Que o máximo que o aparelho pode proporcionar Em relação ao COD Pelo menos na gameplay de PVP Que eu encontrei Tá rodando muito bem Rodou com bastante estabilidade Eu não sei como ele vai se comportar Com o Battle Royale No COD, beleza? Eu não sei como é que o Battle Royale Do COD vai se comportar Mas, pelo fato de ter 90 Hz na tela Já é um suporte bom Já é um suporte que normalmente O próprio COD também tem Já aumentando essa velocidade Eu acredito que até a gameplay Possa ficar até bastante lisa No COD, beleza? Isso é uma intuição minha Claro que eu sempre faço Esse tipo de intuição Eu também dou uma ideia a vocês Relacionados a isso, beleza? Vamos para o próximo game O próximo game é o PAMBD E o PAMBD também foi um game Que tá se saindo muito bem Rodou muito bem, por sinal A gameplay foi feita no HD, beleza? Não vai até o HDR Só vai até o HD É o máximo que o aparelho suporta Beleza? HD alto também Mas, rodou muito bem Até como eu falei para vocês Apesar de ser um processador fraco Ele tem uma GPU até boa Como eu falei Tem uma Mali E não é uma Mali antiga É uma Mali já dessas atuais Então, assim É uma GPU boa, né? Então, por isso que acaba Que alguns jogos Como o PAMBD Acaba se saindo muito bem Não só ele Como também já vi outros jogos também Como o próprio LOL Mobile Também rodou muito bem nele Então, assim Não estamos dando um foco mais no PAMBD O PAMBD foi até o HD Com bastante estabilidade Mas, claro Se você quiser Jogar no balanceado Ou até mesmo Você tentar jogar no suave Extrema Eu acredito que você Alcança os 60 fps Tranquilamente No PAMBD Mas no HD Pelo que eu vi ali Tá batendo em torno de 40 fps Eu acho que é a média Que tá batendo Mas o PAMBD já tá bem otimizado Pelo menos para alguns aparelhos E no Moto G20 Não foi diferente É uma boa recomendação Beleza? Vamos para o próximo game Esse game que eu tô trazendo pra vocês É novidade Pelo menos alguns inscritos Às vezes Comenta perguntando E eu resolvi Tá trazendo uma gameplay sim Tô trazendo Roblox Sim Se você gosta do game Eu tô trazendo gameplay pra vocês Tá rodando muito bem Porém Eu observei uma coisa Durante algumas partes Por exemplo Aquilo que eu vi na gameplay O carro andando na cidade Você dirigindo algum carrinho na cidade Acontece de dar uma pequena queda de frame Acho que nada que vai incomodar Mas claro que tem alguns players Que sempre vai falar Pô mano Tá dando uma engasgada Tá dando uma travada Então assim É uma leve queda de fps Que eu notei Não sei se isso é do jogo Ou é do próprio smartphone E o smartphone também Não é algo pra rodar Esse jogo Porque o Roblox também É um jogo leve Mas ao mesmo tempo sim Tem Exige um pouquinho do hardware Do próprio smartphone E eu acho que tem que ter Sim um chip gráfico E até mesmo Um processador bom Pra poder rodar legal O Roblox Mas o Moto G20 Deu até conta do recado Pelo que eu notei Pelo que eu vi Da gameplay Beleza? Vamos para o próximo game E o último game Pra fechar É o Free Fire Tem um tempo que eu não trago Free Fire Dessa vez eu resolvi Tá trazendo pra vocês aí Beleza? O Free Fire rodou muito bem Com taxa de gráfico no alto Com sombras habilitadas E também alto FPS Rodou muito bem E eu vi alguns players De Free Fire também Falando que vale a pena Se você tá querendo comprar O Moto G20 Pra jogar Free Fire O aparelho dá conta Muito bem do recado Beleza? Não trava Ou algo do tipo Ou queda de FPS Durante a gameplay Pelo que eu notei Beleza? Então eu acho que vai sim Suprir muito bem A sua necessidade Se você tá com o intuito De compra apenas Para jogar Free Fire Beleza? Eu acho que O Free Fire em si Não é um jogo considerado Não acho considerado pesado Tem uns players Que falam que é pesado Mas eu acho que não O Free Fire sim É um jogo leve E é um jogo que Pra alguns aparelhos Só precisa de Achar a configuração Ideal Para que o jogo Rode perfeitamente bem Que sim O Free Fire Na maioria dos smartphones Sempre atinge 60 FPS Beleza? Então Vamos fechar aqui Com a conclusão Trapinha Minha conclusão É o seguinte Eu gostei Do Moto G20 Pelo que ele apresentou Ele que apresentou Porém Aquilo que eu falei No primeiro vídeo E refrizo Agora Eu fico Com o pé atrás Em relação a esse processador Em termos de temperatura E em termos De perder desempenho Durante a gameplay Digamos assim Você tá jogando Muito tempo Algum jogo E de repente No começo Tá andando muito bem E com o tempo Acaba aparecendo Gargalos Travas Quedas de FPS Ou algo do tipo Então sim Eu desconfio De fato Desse processador Pode ser Que eu esteja mentindo Pode ser que De repente Ah, eu tô jogando Por uma hora Duas horas E não deu queda de FPS Então É um processador Estável Beleza? Mas por que Que eu estou falando isso? Porque eu já vi Muito player Que até mesmo Com processadores De outras marcas Como por exemplo O Exynos Da Samsung Que é praticamente Um cavalo paraguaio Processador Cavalo paraguaio É um processador Que esquenta muito É um processador Que perde desempenho Com decorrente Gameplay Isso foi provado Com PUBG E foi provado Com Call of Duty Isso usando Um processador Da Exynos De ponta Com um Samsung De ponta Então sim A gente desconfia Do santo Então mano Não tem jeito Eu tenho que sim Refrisar isso Para vocês Beleza? Então como eu falo Para vocês Tenha sempre Mais de uma opinião A respeito De um smartphone Principalmente Se você está Querendo comprar Esse smartphone Ou você está Interessado em comprar Beleza? Essa é a dica Que eu sempre passo Para os meus inscritos Não inscritos Não importa A opinião Vale para todos Beleza? Então assim Eu falo E refrizo Mais uma vez É um smartphone Que eu fico Desconfiado Até mesmo De recomendar A vocês A comprar A não ser Que você jogue Um ou dois Jogos No máximo E sejam jogos Que apareceu Aqui na lista Ou de repente Mano Esse jogo roda Comente abaixo Que eu vou estar Tentando te passar O melhor suporte Possível A respeito Desse smartphone Beleza? Então minha tropinha Estou finalizando Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deu trabalho Deixa o like Tamo junto Muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima